Você, como repórter do rádio, tem algum momento marcante, alguma coisa que virou chave na tua carreira? Eu sempre digo que a especulação é filha da falta de informação. Olá, galera! Canal Zico 10, na era do rádio, comemorando o dia do rádio. E, lógico, não podia ser outra pessoa que não, um dos grandes amigos e um dos grandes da rádio que está batendo esse papo, vem aqui conversar com a gente. Botaram umas fichas aqui, mas não precisa nada disso não, né? O cara que só faltava entrar no campo lá. Estava tudo, não tinha esse negócio de esconder time, esconder escalação, esconder treinamento. E ficava tudo ali aberto e a gente chegava lá e ganhava mesmo e pronto. Fim de papo. Obrigado! Canal Zico 10, honrado de... de estar recebendo aqui. Honra é minha. Eu te entrevistei tanto, agora eu vou ser entrevistado por você. Está vendo? Um dia volta, né? Um dia. O mundo é uma roda gigante, como dizia o Branco, é um viaduto. Você passa por cima, o outro dia passa por baixo. Ai, ai. Que prazer, Galo, estar aqui contigo. Feliz, teu sorriso está diferente, né? É. É, não sei porquê, né? Bons momentos, né? Quando as coisas vão bem, a gente demonstra isso. É, isso aí, né? Então, está tudo bem, né, Gê? Vamos lá, vamos falar. Parabéns. Dobrado, né? Pelo dia do rádio e também pelo aniversário da Rádio Tupi, né? Isso aí. E em 1935 foi fundada a Rádio Tupi e exatamente por ter sido um grande momento, né? O rádio começando a ganhar dimensão, né? Começando a se expandir e chegar aos lares, né? Como a gente dizia no passado de todas as pessoas, sem fronteiras regionais, né? A Rádio Tupi era ouvida de Porto Alegre até o Nordeste, Norte do país, mesma coisa com a Rádio Globo. E o que valorizou o futebol do Rio, né? E isso levou o futebol, né? O futebol do Rio, exatamente. O crescimento do futebol do torcedor carioca, torcedor dos times do Rio no Nordeste, no Sul, foi em função do rádio. A maneira como o rádio transmitia essa emoção e era aquela coisa, né? Era o centro do futebol no Brasil, né? Rio de Janeiro e São Paulo. E aí o rádio foi quem impulsionou esse crescimento e a gente fez uma comemoração bem bacana da Rádio Tupi nos 89 anos. Ano que vem já faz 90 anos, que é um número simbólico, né? A festa deve ser ainda maior. Porque eu acho que o rádio, muita gente, né, Zico? Desde que eu comecei a gente ouve assim, ah, o rádio vai acabar porque a televisão vai acabar com o rádio. Aí o rádio se reinventou e aproveitou a imagem da televisão para ele também entrar em maiores espaços. Uma grande maioria do futebol faz, né? É. Escuta pelo rádio. Aí veio a internet. O rádio vai acabar porque a internet, então o rádio consegue se reinventar a cada novidade, a cada mudança da comunicação, né? E vai adaptando, vai trazendo aquilo para ele. Hoje o rádio, a Rádio Tupi, você pega e escuta lá em Barcelona, lá na Turquia, lá no Japão, onde quer que você esteja, pelo aplicativo. Então o rádio se reinventa a cada vez que a tecnologia chama. A questão desses amistosos que a gente fazia e que o pessoal das rádios acompanhavam, né, isso fez com que também valorizasse ainda mais a questão da marca do clube. Eu lembro que, pô, muita gente, isso aí em Manaus, ele só tinha Flamengo e Vasco, por causa dos grandes clássicos, das transmissões. Aracaju, né, Sergipe, Maceió, Espírito Santo, mesmo sendo perto aqui, mas tudo era em função, as maiores torcidas, o número de torcedores é de Flamengo e Vasco, o time do Rio, né? Exatamente. Porque eu acho, não sei se os times de São Paulo, as rádios acompanhavam, né, ou faziam muitas viagens. Eles ficavam mais restritos naquela região sul, ali, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná, né, Paraná. Paraná, é, Paraná, até o Paraná. Rio Grande do Sul não, porque o Rio Grande do Sul é quase que um país à parte naquela época, né? A gente chamava de a província cisplatina brasileira. É, mas, e o Rio não, o Rio expandia para o Brasil inteiro. Goiás tem muito torcedor de Flamengo e Vasco, até uma época começou a ter muito Botafogo, por causa da era, da geração de Paul César, Jairzinho, né? Paul César, Gesso, né? Fez muito ali. Carincha, aquele período de dia e tal. Isso, é. E o Nordeste tomava conta do Vasco e Flamengo, tanto que as discussões de Vasco e Flamengo eram oito, nove jogos em sequência, com um intervalo de dois dias. Jogava, pegava avião, no dia seguinte jogava na outra cidade. Você, quando entrou no rádio, foi por inspiração de alguém que você é lá de Campos, né? É, eu sou de Campos. Eu falei, estava lembrando disso outro dia, eu comecei a falar no rádio. Primeira emissora, o primeiro microfone de rádio que eu empunhei, né? Foi em 1972, eu tinha 15 anos. Foi na Rádio Continental de Campos, eu era estudante e se fazia um programa de estudante lá que falava de cultura, falava da educação e tal. Mas o esporte já era muito evoluído e o futebol lá em Campos era, todo mundo era, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense e americano e Goitacais. E aí, eles me pediram, segunda-feira sentávamos eu e o Elcio Venance na sala de aula e era discussão o tempo inteiro, eu, Botafogo, ele, Fluminense, discussão o tempo inteiro. Aí tinha um que era Flamengo, outro que era Vasco. Aí eles falaram, você gosta tanto de futebol, vocês já escutem tanto, por que é que não faz no programa um quadro de futebol? Ah, legal, bacana. Aí conversamos lá e saiu esse quadro que a gente fazia na Rádio Continental. E aí a coisa começou, né? O rádio é um bichinho que entra no sangue, cara, e contamina. E aí a gente começou, e os caras da Rádio Continental, os profissionais de lá, os garotos fazendo aí o programa, gente que estuda, por que é que eles não querem fazer um teste aqui? Aí a gente foi fazer um teste, eu e o Elcio, e fizemos um teste lá e passamos e ele foi embora, né? Dali, falei, aí eu cheguei em casa e falei, eu tinha já 17 anos, estava naquela fase de decidir o que você vai fazer no vestibular, qual é a profissão que você vai seguir. Você podia ser professor, lá no interior tinha isso, um pouco professor na minha cidade em Campos. Advogado, que tinha uma faculdade de Direito muito boa, medicina, que era a melhor de todas, era a mais procurada, e não tinha jornalismo. Ninguém era. Quem era radialista lá, trabalhava no banco durante o dia e à noite ia transmitir o jogo. Fazer o trabalho, né? Ia fazer quase que um bico, né? Um complemento. Aí eu cheguei para minha mãe e para o meu pai e falei, eu quero estudar jornalismo. O quê? Foi um terremoto em casa, né? A gente sabe a faculdade toda para fazer jornalismo. Aqui em Campos não tem faculdade. Falei, é, pois é, eu vou fazer o vestibular, na época era o vestibular unificado, eu tenho que ir para o Rio. Aí, cara, foi um drama em casa, né? Meu pai não queria de jeito nenhum, como é que a gente vai manter esse garoto no Rio? Parece que eu estou ouvindo ele falar essa frase, como é que a gente vai manter esse menino no Rio, Helena? E aí a minha mãe, né? A mãe é mãe, né? Foi dando um jeitinho e tal. Fiz o vestibular, passei, só podia passar para a faculdade pública. Porque você elencava as faculdades por ordem. Eu botei o FRJ, primeiro, o Erjo, segundo, terceiro, UF. Quarto, já era faculdade particular, PUC e tal. Não podia nem botar, nem coloca, porque se não passar nas três, na particular que você não vai. E eu passei para o FRJ. Aí eu vim para o Rio estudar. Com a cara e a coragem. E aí comecei a visitar estúdio de Rádio Globo, estúdio de Rádio Tupi. E para morar. E para morar em pensão. Aí tinha o crédito educativo, que hoje é o FIES. Eu fiz um crédito educativo de moradia. Podia fazer de faculdade, do curso em si, se fosse particular, ou fazer de moradia. E eu fiz o de moradia. E aí foi isso que me manteve durante os quatro anos de faculdade. Aí antes disso, eu já estava com dois anos, o Zé Carlos Araújo saiu da Rádio Globo, foi para a Rádio Nacional montar uma equipe nova, jovem e tal. A linguagem jovem que eles estavam pregando. Ele, o Luís Mendes, o Denis Menezes e o Austin Rodrigues. E aí foram para a Rádio Nacional. Falei, linguagem jovem e tal. Pô, sou um jovem fazendo faculdade. Estou dentro desse projeto aqui. Fui lá e me ofereci. Botei a cara e a coragem. Aí um carotinho me... Ah, vamos cair 30 dias e tal, ver se você se adapta e tal. E aí eu fiquei, não saí mais. É, é isso aí, né? Eu que tive de aturar, né? Muito tempo, né? Aí eu peguei apenas a fase áurea. Primeiro que eu fui cobrir o Vasco era o Roberto Dinamite. Aí isso aí eu fui cobrir o Flamengo. Agora Zico, Adilho, Tita, Nunes... A diferença é grande do que é hoje e do que era de você na época. Então, essa é a grande diferença, né, Dico? É bom sempre a gente falar para o pessoal saber que muda um pouquinho. A diferença é grande. É completamente diferente hoje. A distância que existe entre os profissionais do futebol, jogadores, técnicos, dirigentes. Frequentava a sala do Jorge Elal. Entrava na sala dele, batia na porta. Presidente, tudo bem? Posso entrar? Ô, Heraldo, entra aí. Aí faz, conversa. No que conversa, conversa sobre a vida, né? O que está acontecendo no dia a dia. E conversa sobre futebol. E ali saem as notícias. E são notícias do tipo assim... São notícias que ninguém escondia, né? Que ninguém escondia. O que podia publicar, eles falavam. O que não podia publicar, eles não falavam. Isso, é. E aí a gente tinha acesso ao vestiário, chegava no clube, na Gávea, entrava pelo portão dos jogadores, conversava com o porteiro, ia no vestiário. Antes dos jogadores chegarem, conversava com o babão, conversava com o massagista. O mais importante era que tinha o respeito de vocês em relação às coisas que a gente conversava, às coisas que eram notícias e às coisas que não eram notícias, entendeu? Então a gente conseguia fazer amizade, né? Fazia amizade. Amizade. E que não interferia no trabalho depois. Eram duas coisas, duas vertentes. É o trabalho, eu tenho que informar, no caso eu era repórter, né? Eu só trazia notícias, eu não era comentarista, não comentava. Se o Zico jogou bem ou jogou mal, era problema lá do Luiz Mendes, do João Saldanha, do Rui Porto, eles que comentavam. Mas eu trazia notícias, o Zico treinou, aí esse cara treinava falta e eu ficava ali anotando, bateu dez faltas do lado esquerdo com a barreira móvel. Depois ele puxou a barreira para o adversário, entregava tudo, contava tudo, não tinha segredo. Não adiantava. E na hora do gol o goleiro sabia que ele ia chutar lá e a bola entrava do mesmo jeito. O jornalista sempre foi o intermediário entre o artista do espetáculo, que é o jogador, e o torcedor, que é a razão de ser. Faz um jogo de futebol, a pandemia mostrou isso, faz um jogo de futebol sem público. Não dá. Olha que tristeza que é o futebol sem público. Não tem como. Não tem como, né? Então ele precisa de quê? Da informação para ele mostrar para o filho dele, fazer o filho dele torcer para o mesmo time. E é por isso que vem hoje, foram criadas as informações falsas. É, é. Que todo mundo tem que dar alguma coisa, sofre cobrança. Qualquer coisa que ouviu falar, manda a bola. Zico, eu sempre digo que a especulação é filha da falta de informação. O jornalista precisa da informação. Não tem ninguém para dar informação. O técnico não fala, o presidente não fala, o diretor não fala, o médico não fala. O médico foi proibido de falar de repente. Quantas vezes a gente entrevistou o Célio Cortec, que cuidou de você, o Dr. Giuseppe Taranto, lá no Vasco Clóvis Munhoz. Eles davam informação real do que estava acontecendo com o jogador. Vai ficar afastado por tanto tempo. Tinha uma previsão, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas tinha uma... A lesão é essa. A lesão é tal. Eu aprendi muito. Hoje em dia, eu cuido até do meu neto que joga futebol. E quando ele tem uma dor, eu já sei mais ou menos o que é. Pra que médico que vai levar. Mas saia gelo e também riu, né? Gelo e também riu. E disso tudo, você como repórter do rádio, tem algum momento, marcante, alguma coisa que virou chave na tua carreira? E que foi, ó, isso aqui foi mais importante ou não foi? O grande furo de reportagem, né? O repórter vive do furo de reportagem. Não é porque eu estou no teu programa, mas diz respeito a você. Foi a tua venda pra Itália. Quando eu cheguei na Gávea, o Flamengo tinha sido campeão brasileiro, 83. 3x0 em cima do Santos no Maracanã. E aí o futebol entrou num marasmo, não tinha mais jogo. E a gente tinha que fazer programa. Tinha programa meio-dia, programa seis da tarde, programa oito da noite, nove da noite e programa de onze a meia-noite. Quatro programas por dia pra fazer. Eu e os outros todos. Os repórteres de jornal, naquela época muitos jornais, né? Globo, JBL, Última Hora, O Dia. E foi aparecendo, apareceu o ex. Jornal dos Esportes. Jornal dos Esportes. Eles tinham que encher muitas páginas e a gente fazer muitas entrevistas. Porque o rádio precisava de entrevista. Mil anos na frente da televisão, né? A televisão não cobria nada, né? Não se pautava pelo rádio, né? E aí terminou o Campeonato Brasileiro, Flamengo campeão. E não tinha jogo. O Campeonato Carioca só ia começar mês depois. Nós fomos, eu, eu... Se tiveram um jogo, você, Júnior... Leandro, Adilho, fomos pra Alemanha. Pra Alemanha. Despedida do Breitner. Despedida do Breitner da Alemanha, que foi da seleção da Alemanha. E aí não tinha treino, não tinha nada. Não tinha gente pra entrevistar. Os jogadores não treinavam, foram todos dispensados. Dos quatro times, né? Nosso do Rio. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai encher nossos programas com as entrevistas? Não tem entrevista. Aí um dia entrevistava um diretor. Até os diretores... O Duxo sumiu. O outro sumiu. Aí, isso foi aí. Segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, tô chegando na Gávea, empurrando meu caminhãozinho lá de material, pra ir pra sala de imprensa. Aí o fotógrafo Paulo Vrensch, não sei se você lembra dele no Jornal do Esporte. Paulo Vrensch, corre, corre que o Duxo vai dar uma entrevista. Falei, opa, vai ter notícia finalmente. Aí a gente senta na sala de imprensa, só tinha eu de rádio. Por quê? O pessoal, o Danilo Bahia já não tá... Eu tava na rádio nacional naquela época. Eu fui pra Rádio Globo dois anos depois. Aí o Danilo da Rádio Globo não tava, o Fernando Luiz da Rádio Tupi não tava, porque não tinha treino. Mas eu tinha programa seis horas da tarde, cinco horas da tarde. Fui pra lá, né? Fui pra lá. Alguma coisa eu vou falar, nem que eu tenha que entrevistar o dono do bar. Eu vou pra Gávea e vou embora. Aí cheguei, aí teve esse lance. O Chamanto só tinha dois fotógrafos, eu, repórter de rádio, e um repórter de jornal. E jornal naquela época não tinha... Só tinha que sair no dia seguinte. Só saí no dia seguinte. Aí sentei na sala, na antessala do Dunsch de Abranches, senta o Dunsch, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, que está acontecendo uma coisa muito séria no Flamengo e eu estou sem saber o que fazer. Aí todo mundo se aprumou na cadeira, assim, o que que aconteceu, né? Aí o Dunsch, eu tenho uma proposta de dois milhões de dólares pra vender o Zico e não sei o que fazer. Eu levantei da minha cadeira, que eu estava assim, numa sala pequena, e o Dunsch tentado numa mesa, tinha um telefone, né? Que era um telefone de ramal. Eu fui do lado dele, peguei o telefone de ramal, ele olhou pra mim assim, vai falando, presidente, vai falando que eu estou ligando pra Rádio Nacional. Era um 5 para as 5, o programa entrava no ar 5 horas. Ninguém me bota no ar que o Flamengo está vendendo o Zico. Aí, não, mas o programa tem manchetes, não corta as manchetes aí, as três, corta a manchete, Flamengo está vendendo o Zico, pô. Aí ela, para, fala com a Paulinho aqui. Aí a Paulinha atendeu, falei, Paulinho, o Flamengo vai vender o Zico, abre o programa comigo. Como assim vai vender o Zico? Abre o programa comigo, pô. E eu nervoso já, querendo dar a notícia. E o programa tocou a abertura. No mundo da bola, esporte, esporte, tocou. Só a vinheta de abertura, Paulinho. Ó, aproveita e dá o endereço do presidente pra galera do Flamengo, que toda lá pra casa dele. Aí eu entrei e dei a notícia. O Flamengo, o presidente do Dunch de Abranjo, está aqui reunindo a imprensa, a Rádio Nacional, com exclusividade absoluta, a primeira mão. O Flamengo vai vender o Zico pra Itália, proposta de 2 milhões de dólares, que acabou depois se multiplicando, saiu dos 2. 2 milhões de dólares. Hoje um garoto, tipo a escolinha, acabou virando 4. 4 e 2, eram 2 bilhões de cruzeiros na época. Virou. Aí, cara, eu botei o Dunch no ar. Peguei o telefone, dei a notícia, dei a informação, falei, Paulinho, Dunch de Abranjo, o presidente do Flamengo está aqui com a gente. O presidente confirma? É, de fato, confirma, o Flamengo tem essa proposta e tal. Foi uma bomba, né? Não tinha negócio de entrevista coletiva. Junta todo mundo aqui pra eu falar uma vez só. O Zico dava uma entrevista pra mim, dava outra pro Danilo, dava outra pro outro, falando no mesmo dia. Eram entrevistas individuais. Então a gente tinha materiais, um material de entrevistas e notícias exclusivo. O cara podia começar a ouvir a rádio Tupi aqui, passava pra Rádio Globo depois, passava pra Rádio Nacional depois, porque ele tinha informações diferentes, cada repórter tinha o seu material. Ele teve uma outra boa, depois que foi a semana inteira, né? Aí foi a semana inteira. Aí a gente fazia plantão na porta da casa do Zico. A rua dele era de terra batida. E aí a gente ficava, e não tinha celular. Na rua lateral tinha um celular, um orelhão. E a gente fazia fila no orelhão, com ficha de telefone, dez fichas pra dar notícia daquele dia. em vez de ir pra Gávea pra ver o que que tava acontecendo num suposto treino, a gente ia pra casa do Zico. O Zico foi o maior profissional com quem eu convivi, por tudo isso. Porque ele respeitava os profissionais todos. Chegava assim, chegava um repórter novo lá na Gávea. Ele tava acostumado, já me via, via o outro, o outro, o outro, repórter do jornal, sabia quem era quem. Chegava um repórter novo, de uma rádio menor, que tava começando a entrar no meio do jornalismo e tal. ele chamava no canto. Quem é aquele repórter novo ali, que tá de camisa vermelha e branca ali no canto? Ah, é o fulano de tal da Rádio Brasil, que tá chegando e tal. Ah, beleza. Aí daqui a pouco o cara vinha também fazer a entrevista dele. Aí ele já chamava o garoto pelo nome. Ó, um abraço pros ouvintes da Rádio Brasil, fulano de tal. Isso é respeito, né? Claro, lógico. Eu lembro que tem a história do Kazek, hoje tem TV. Hoje é o... É, hoje tá... Bambambam. Bambambam aí, tá mandando. E a gente tem histórias engraçadas, porque ele foi estagiário lá no Esporte Interativo, na época, né? É, quando você tava lá comentando. E, pô, aí ele tava com o Pedro Certeza, aquele Botafoguense maluco. Ele vascaíno e o Certeza de Botafoguense. Aí eu mexia muito com eles, né? Pô, o elevador subia e tal, aí eles tavam abrindo um podcast, né? Um canal, né? Um canal de YouTube. Um canal de YouTube, ninguém queria lá. Aí eu falei, ah, vai lá, vamos fazer uma brincadeira lá e tal. E aí fiz, né? E aí a gente fez aí e tal, meio que um tutorial, um negócio de falta, fiz uma aposta comigo. Aí quiseram apostar, perderam. Logicamente. Logicamente, tiveram que cantar os dois, o hino do Flamengo. Se eu perdesse, eu ia cantar o Botafogo e o Vasco. Aí, a gente, tal, brincadeira. Aí depois o pessoal ia fazer, eles chamavam pra fazer, ninguém queria ir, né? Aí depois que eu fui, eles falavam, o cara, não, tá, aí os caras perguntam, quem já foi lá? Não, o Zico foi lá, gravou e tal. Ah, tá bom, então vai, caiu o dia que eu vou. O Zico foi, pô. E teve. Porque o negócio é legal. E teve um dia. E ele é grato até hoje, por causa disso, né? Sempre. Ele é um cara muito, muito, apesar de toda a importância que ele ganhou, ele é um cara muito, muito humilde, muito tranquilo. Cara, a gente ia ficar aqui nessa resenha, até. Que legal a resenha do Galinha. A gente ia fazer uma série, né? É, faz uma série. Cada Rau 510 faz uma série com o Bernal do Leite, na rádio. Pô, muito obrigado. História pra contar. Muito bom. Te rever, acima de tudo, rever a nossa querida presidente lá na sua manquinha, né? E desejar tudo de bom, continue firme lá. De vez em quando eu dou umas pinceladas lá na rádio. É, isso aí. Comentário, vejo você lá com a galera. É muito bom, é muito bom ter você. Acompanhe o Instagram. É isso aí. É o Instagram. Dá uma gramadinha também. A única coisa que eu não consegui do Zico é ganhar no número de netos. Ele faz um 9 a 6 em cima de mim, cara, que eu não tô conseguindo. Mas tá chegando. Mas ainda não terminou o jogo, Mas são poucos, não. Então, com 6. É, são poucos. Mas o jogo também ainda não terminou, não. Tem até uma prorrogação aí. Geraldo, obrigado. Galo, obrigado pelo convite. Foi ótimo papo, ótimo resenha. Bom trabalho, saúde. Tamo sempre juntos. Venho sempre com muito prazer quando você me chama pra comentar os jogos da Copa Zico aqui, a Copa da Amizade. mais um sucesso. Graças a Deus. Espetacular. Tudo que você... Você é o rei Midas, ele bota o dedo e vira ouro. Falou. É isso aí, galera. Canal 510, sempre trazendo bons papos, boas resenhas e gente que tem história pra contar. Grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.